E aí, velho, tá aí? Fala! Aí, se liga, tô lendo aqui no fora aqui agora, fio. Ó, os caras tão falando aqui que devido a... A o... Tipo assim, devido ao objetivo dos caras no Tibia, eles tão querendo trazer pro Tibia M.E. o sistema de PvP, as Potions vai poder ser estacável, tá ligado? Tipo, poder empilhar um em cima da outra. Ou seja, você vai poder carregar 50 Potions no mesmo slot, entendeu? Entendeu. Daí o PvP vai ser em qualquer área, tá ligado? Dentro da Arena, vai ter a Blaze, tá ligado? Lá você perde XP mesmo com as Blaze, sacou? Agora, se você tiver fora e tiver de Blaze, você não perde experiência, não. E se tiver 100? E se tiver 100, perde, fio, claro. Agora vai perder muita? Não sei, velho. Acho que é uns 3 milhões por aí. Não sei como é. Agora vai ser... Zika do Badulha, né, fio? A gente vai ter que comandar o servidor, fio. Não, vai ser Zika, só que... Velho, velho. Fio, vai se unir as guildas tudinho, fio. Já troquei ideia com os malucos, a gente vai unir geral, pô. Já tem gringo já pra... Já, já tem gringo fechando com nós, pô. Aquela guilda lá da... Rubiméxico, os caras lá, vai tudo fechar com nós, pô. A gente vai dominar o one de um. Pode ficar relaxado, pô. Quem mata você é Hunted, fio. Expulsa na hora. Eu vou pôr no Life. Expulsa na hora. Fica tranquilo. Ai, isso nem vai dar pra usar a Bost, fio. Eu vou ter que pôr Platina só pra Life. Não, fio. Fica tranquilo. Que a gente vai botar pra atorar, fio. Se o nego atacar, a gente cola tudo na hora. É só você avisar no TS ou no Guild Shack que vai ter nego um pra ir atacar, fio. Mas... Aí, velho. E o último, fio? Você vai tá com o set diferente e o cara chega... E outra coisa. Deixa eu falar outro papo pra tu. Quando os caras tiverem na Hunt lá, as Hunt boas, vai ser tudo nosso. Porque a gente vai tomar tudo. Entendeu? Entendeu? O bagulho complicado que agora vai ser usar a Bost, né, fio? Não, pode passar tranquilo. Se matar no outro dia, vai ter a lista de morte. A gente corre atrás do cara. Entendeu? Entendeu. E parece que vai ter proteção aí pra não logar. Se tiver de bat ou atacando, não pode logar. Ou seja, se tu atacar outro nego, tu não vai poder logar como agora pode ainda. Entendeu? Por que? Porque é o novo sistema de PVP God do Tibi, maluco. Eles querem trazer pra cá. Ah, vai ficar top, então. Então. O negócio é nós dominar, né? E aí, tu vai fechar com nós ou não vai? É lógico. Pronto. Então, firmeza, então. Mas fala aí, você ficou cabreiro ou não, maluco? Ei, Fernanda. Ficasse cabelo ou não ficou, caralho? Você não ficou com medo, não? É foda, né, velho? Eu ia morrer pra caralho, mano. Porra, mas você dava pra nós dominar, porra. Aí, na moral, zoeira do caralho, né, mano? Foder, rapaz. Haha. Hahahaha. Vamos lá.